Bom, boa tarde a todos. Realmente uma modificação é certa nessa questão do Lucas Mendes. Já adiantamos para jogar uma sécula, já passamos isso para o atleta. Claro que já temos dois dias ainda para o jogo, mas é um atleta que é lateral e atua de zagueiro. Nós temos também o elenco Carlos, que é zagueiro e pode jogar na lateral. Nós temos a opção, até para não mexer muito com o setor defensivo, haja vista que é um setor que vem se mostrando firme nessas três primeiras partidas. Então vamos tentar modificar o mínimo possível. E também, provavelmente, tem a possibilidade da estreia do Pimentinha. Já era a ideia dele jogar um pouco na última partida, mas diante das circunstâncias da expulsão, não precisamos repetir os motivos, mas tem uma grande chance de iniciar o jogo com ele também. O restante da equipe deve ser mantido à base. É claro que, como eu sempre falo, pelo menos até a sexta rodada, uma ou duas peças, nós vamos procurar uma data para conhecer alguns jogadores que estão chegando e fazer com que eles também se apresentem para o torcedor e também para a equipe. Então, nós estamos nesse processo até a sexta rodada e a partir da sétima, oitava. É difícil precisar, mas mais ou menos em cima disso aí, a gente já deve ter uma equipe base definida. O Leandro, a competição, sem levar em consideração os jogos anteriores à competição, mas dentro da competição, o Botafogo vai para a quarta rodada e três jogos em casa. A ausência de vitórias em casa nos dois jogos anteriores, você acha que, de alguma forma, está sendo um pressionizador por vitória nesse jogo contra o Botafogo, ou os jogadores não estão sentindo isso? A gente, de uma certa forma, está devendo uma vitória em casa, porque a gente compensou o primeiro empate com a vitória fora de casa contra o Luberdense. Então, de uma certa forma, a gente espera, dentro da nossa meta, de buscar a melhor classificação possível, onde a gente criou o objetivo de tentar vencer em casa e empatar fora, a gente, provavelmente, se conseguir uma classificação, conseguirá em primeiro ou segundo lugar, se manter essa média. Agora, é claro que alguns tropeços em casa a gente já esperava e inevitava acontecer, assim também como bons resultados fora de casa, a gente também, até pela consistência da equipe, a gente espera buscar também bons resultados fora de casa. Agora, não resta dúvida aqui, que a gente também se sente incomodado de jogar dois jogos, principalmente contra o Bragantino, que a gente jogou bem e não conseguiu vencer. Contra Cuiabá, a gente teve ali 15, 20 minutos muito ruins, mas depois, com a expulsão, fica difícil até avaliar. Mas, de uma certa forma, empatamos o jogo. A gente busca, sim, esse resultado positivo contra o Volta Redonda, agora sabendo que, até pelo que a gente vem avaliando até agora na competição, as equipes investiram bastante também para a Série C. É uma competição que dá para uma Série B de brasileiro, onde tem uma cota muito alta de participação, então as equipes hoje não entendem mais de uma Série C apenas para cumprir o calendário. Eles entendem a Série C como uma possibilidade, assim como o Botafogo também tem esse entendimento de acesso, e a gente sabe que todos os jogos vão ter um grau de dificuldade elevado. Então, a gente vai procurar, sim, vencer os jogos dentro de casa, mas entendendo também que, do outro lado, tem um oponente, vem o Volta Redonda aí também, com uma base que disputou o Campeonato Carioca, reforçado com alguns jogadores importantes, um até o Rodrigo Andrade, que já jogou aqui no clube. Mas a gente espera, sim, trabalhar bem para conseguir a vitória na segunda-feira. Leandro, o entrador, só retornando um pouquinho, o entrador Marcelinho, lá na lateral direita, que é um jogador que já fez essa função com você, no Sampaio Correio, no lateral, boa parte da competição, na Caldense também. Mas é um jogador que tem um ponto forte à origem e à marcação, defensivo. Então, de repente, a gente imagina apostado naquela primeira linha de quatro, abrindo essa possibilidade para explorar a ponta por um dos atacantes, possivelmente, o Pimentinha. E aí você perde um volante, porque para entrar num ataque você tem que tirar um ali do meio. É indício de um time mais ofensivo, mais para cima, até com um certo apoio do próprio Marcelinho, para poder apoiar a subida do Pimentinha, o que tem que sair falando? Bom, o Marcelo, ele iniciou a carreira dele como lateral. Foi quando ele se destacou na América Mineira e foi para o Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, jogando como lateral. E depois eu trabalhei com ele na Caldense. Variou, ele trabalhou tanto como zagueiro quanto lateral. Até as finais do Campeonato Mineiro ele atuou como lateral. Depois do Sampaio Morreia, praticamente jogou as 7 mil jogos, ele atuou praticamente todos eles como lateral. E esse ano, os dois últimos anos, jogaram como zagueiro. Então é um jogador que tem essa facilidade ali, dá uma sustentação muito boa no aspecto defensivo. E isso faz com que a gente perde aquela ultrapassagem do Lucas Mendes, mas nos dá a possibilidade de colocar o atacante mais agressivo ali. A ideia no último jogo não era de trabalhar com a equipe, foi a circunstância do jogo, mas não era a ideia de trabalhar com a equipe um pouco, digamos assim, mais conservadora. Até porque nós colocamos dois atacantes, o Jamie e o Caio Dantas. O Everton Helena é um volante que atua também um pouco mais à frente, mais ou menos, sei lá, igual o Juninho Pernambucano, que atuava tanto de volante como meio. Eu enxergo o Everton atuando dessa forma. No jogo a ideia era trabalhar com ele um pouco mais à frente. E depois quando a gente fez até a modificação de abrir o garré e trazer ele para dentro, fazer um terceiro homem, acabou que a gente teve a expulsão cinco minutos depois e atrapalhou um pouco esse processo. Mas tem uma possibilidade grande de a gente recuar a ele, trabalhar com ele como volante e colocar o Pimentinha na linha da frente. Kondé, antes de mais nada, em relação também a essa modificação, você trabalhou também com o Carlos Henrique durante o Paulistão improvisado na posição, por conta de lesões, né? E a gente tem com o Marcelinho, que tem mais ou menos essa característica também, né? De fazer a posição. Pesou para você já ter trabalhado mais tempo com o Marcelinho em outros clubes ou se mostrou mais eficiente até que o Carlos Henrique, você trabalhou durante todo o Paulistão. Como é que foi essa decisão? E aí uma brincadeira só para finalizar. De repente jogar o salvo grosso lá na lateral bola, hein? Acho que é isso aí. Verdade, verdade. Mas o que pesou realmente tem sido as boas atuações do Carlos como zagueiro, junto com o Plínio. Para deslocar o Carlos, eu modificaria duas posições, né? Nesse momento que a gente está buscando aí uma base, já tenho modificado um pouco a linha da frente, ali atrás é onde a gente está tendo uma sustentação melhor, então eu modifico apenas uma peça, né? Não que eu não tenha confiança tanto no Gilberto, o Caio, o Caio Juan, mas eu modifico menos a equipe. E eu enxergo muito o Carlos como zagueiro e também como o primeiro volante, né? Ele jogou na lateral em caso de estrela, de extrema necessidade mesmo, que vocês acompanharam no Paulista. Mas como eu já falei em alguns outros momentos, gosto muito do Carlos como zagueiro e em alguns treinamentos também, eu coloco ele como primeiro volante. E vamos torcer para que não aconteça mais nenhum problema nessa lateral direita, né? Mel, falando um pouquinho dos jogadores que estão fora, o Thiago Cardoso, o Tio e o Marcos Martins, tem algum panorama sobre o grau de lesão que o Silvano tem e uma previsão de retorno já estabelecida? É, o Tio, até encontrei com ele agora, o corredor aqui, já voltou, fez um exame hoje. Já está praticamente curada a lesão, já deve passar por um processo de transição. Semana que vem, provavelmente a gente já tem ele à disposição para os treinamentos com bola. O Thiago Cardoso voltou a treinar essa semana, mas sentiu o joelho, o joelho inchou novamente, deu uma recuada no processo. Vamos ver se a semana que vem ele já retorna. A lesão do Marcos foi um pouquinho mais grave, dentro do que foi passado para a gente, pelo departamento médico, ainda aguarda mais uma semana. talvez no pós-jogo contra o Tupi na outra semana, pode ser que ele retorne para fazer uma transição. Mas, de uma certa forma, a gente fica feliz, estamos próximos de fechar mais uma semana, e não tivemos problema de lesão. Espero que já tenha sanado esse tipo de situação. É uma situação que a gente realmente não esperava, mas que é pertinente ao esporte de alto rendimento. Nós já estamos conversando com a direção da possibilidade de contratar mais um goleiro. Hoje nós temos o Thiago, o João, e temos dois garotos da base. Então, não que a gente não confie tanto no Peterson quanto no Felipe, mas são garotos, ainda passam por um processo de desenvolvimento, de amadurecimento, é mais essa parte de convívio mesmo com os atletas profissionais. Então, internamente a gente já vem conversando a possibilidade de trazer mais um goleiro, principalmente diante desse quadro aí do Thiago. Mas, vamos esperar ainda como que vai ser esse processo dele de retorno aos treinamentos, para ver se realmente vai ter necessidade. Para isso, é lá da minha parte, Leo. A gente já falou há alguns anos que no futebol não tem mais time pouco, todos os times são competitivos, né? E o futebol, de certa forma, está muito equilibrado dentro das suas divisões. O Botafogo é um time materno, um time muito perigoso. O Botafogo tem essa pressão nosista de vencer em casa, porque ainda não conseguiu. Tomar a iniciativa do jogo, subir linha de marcação, enfim, partir para a vitória desde o primeiro apito, ou há necessidade do entendimento, principalmente nós da imprensa, do torcedor, de que a paciência, a inteligência e a sabedoria, de repente, pode ser um fator bem ponderante. Fernando, é mais ou menos nessa linha mesmo. Enquanto eu estiver treinador do Botafogo aqui, vocês vão ver, eu vou sempre um time organizado. Eu ganhar ou perder do jogo, mas a gente sempre procura mandar a campo uma equipe organizada. É claro que a gente está passando por um processo aí, que tem sido até muito repetitivo, porque pode soar como desculpa, mas não é fato. A gente está passando por um momento de construção de equipe novamente, modificou muito. Então, seria de repente ter simples, manter a equipe que jogou os dois primeiros jogos e manter essa equipe. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, dar ritmo de jogo para outros atletas, que são jogadores que foram contratados e vieram com uma situação para jogar. É claro que a gente vai sempre respeitar o momento de cada atleta, mas a gente passa por esse processo ainda de reestruturação da equipe. Eu espero que a gente consiga achar isso aí um quanto antes. Então, vai ter oscilações normais de uma partida para a outra, vai ter oscilações dentro do jogo. Então, nós vamos procurar, sim, desde o primeiro minuto do jogo, buscar a vitória. Mas, ao mesmo tempo, não podemos sair de qualquer maneira desorganizado, porque o Volta Redonda realmente é uma equipe do meio para frente perigosa. Tem o Rodrigo Andrade, o Marcelo, que é um segundo volante, que chega muito bem à frente, é um muito bom jogador. O Dija Baiano, o Canhotinho, o Romarinho, que fez um campeonato muito bom pela portuguesa. Então, assim, o centro-avante que movimenta muito, que é o Júlia, é um time perigoso do meio para frente. Então, a gente tem que ter atenção de buscar, sim, desde o início a vitória, mas sem se desorganizar. É claro que a gente busca, pela consolidação da nossa equipe, de vencer e também buscar fazer bons jogos, mas oscilações nesse início vão acontecer. Espero que o torcedor tenha paciência e tenha entendimento, mas a nossa busca é visualizando lá na frente. É claro que a gente tem que pontuar agora nesse primeiro turno, fazer o máximo de pontos possível, mas a gente sabe que o encaixe da equipe tem que ser decisivo lá na frente. É claro que a gente fica ansioso, querendo que tudo já saia perfeito agora, mas é difícil, o futebol não tem mágica, as coisas acontecem de uma maneira natural. E o importante é a gente chegar no segundo turno forte, para que a gente, caso alcance a classificação, chegar no mata-mata altamente preparado para fazer dois jogos extremamente decisivos. mas também vai fazer um jogo, vai levar dois jogos extremamente decisivos, mas também vai levar dois jogos extremamente decisivos, vai levar dois jogos extremamente limpa,